Gaste dinheiro, as preces, não confio em nenhum banco Ela sente em mim, não confio em nenhum banco Todo Nike vestido, meu manto Bebendo whisky de canto As pedras no caminho, coloquei na minha joia Estou brilhando tanto tempo, se vou te ignorar Do palco, hoje tá andando a party Dreads balançando tipo Rastafari Eu tava na pior athlete Nunca corri soando lead Hoje ela me liga falando que eu tô cada dia mais bonito Lindo, agora chegou a minha vez Porque esse boy virou uma estrela Falei pela, esqueceu, acho que de bundão já basto dela Uou, é fogo na party, gelo no pulso Uou, sentando essa mami, dá aulas e cursos Uou, é fogo na party, gelo no pulso Uou, sentando essa mami, dá aulas e cursos Uou, é fogo na party, gelo no pulso Uou, é fogo na party, gelo no pulso Uou, sentando essa mami, dá aulas e cursos A CIDADE NO BRASIL